Mas uma guerra será travada agora, entre polícia e traficante. Pra ver se consegue surpreender os traficantes aí na venda. Os policiais vão dar um duro golpe no tráfico. É hora de ação. Operação de risco, neste sábado, 10 da noite. Ah, vai chamar uma mãe. Ah, vai chamar uma mãe.